Rapazes do Nacional O nosso brilho, o orgulho e a altidê Como somos desta raça, deste povo português Desce o nó, o mundo é nó de simpatia Rós-me-dia, é o lugar do ganha-pia Desce o nó, o mundo é nó de simpatia Rós-me-dia, é o lugar do ganha-pia Bom dia, bem-vindos à edição de Nacional Rádio de 8 de Janeiro de 2020 A primeira edição deste ano do nosso programa E abrimos este primeiro programa de 2020 com a equipa de futebol profissional No caso, com o empate conseguido este domingo em Viseu a zero Em jogo a contar para a jornada 15 da Liga Pro Com uma primeira parte menos conseguida A equipa teve grandes dificuldades em criar perigo para a beleza contrária Diferente e para melhor a equipa nos segundos 45 minutos Criou várias oportunidades e viu inclusive uma bola ao poste Mas o golo acabou por não aparecer O Nacional empatou assim em Viseu 0-0 o resultado do primeiro jogo de 2020 Para a equipa sénior de futebol do Nacional Na conferência de imprensa realizada no final da partida O treinador do Nacional, Luís Ferreira, admitiu que a primeira parte não foi bem conseguida Mas considerou que por tudo aquilo que fez nos segundos 45 minutos O Nacional teria sido um justo vencedor Acabou por ser um jogo que a gente sabia que ia ser complicado Era um jogo difícil para nós Já vínhamos parados há algumas semanas Sem competição No entanto, tínhamos um conhecimento profundo também do adversário Da qualidade que também tem, principalmente a jogar em casa Já bateu diversos candidatos à subida E acabamos por, na primeira parte E no início do jogo principalmente Não entrar tão bem Apesar de querer construir o nosso jogo Perdíamos a bola na primeira fase de construção Dávamos a oportunidade ao adversário de sair em contra-ataque Que é um ponto forte também do Académico Viseu Nós acabamos por ter algum equilíbrio Também a recuperar o espaço Que não permitiu ao Académico acabar por fazer um zero Nesse período inicial Penso que a partir dos 15, 20 minutos A minha equipa começa a assentar mais o seu jogo O Académico Viseu também com menos capacidade já de pressão Começamos já a criar algumas situações Temos do Roches também Temos uma situação também com o Vítor Gonçalves Penso que também já entramos dentro da estrutura do adversário Dentro das linhas do adversário Já conseguimos instalar um pouco mais Até ao intervalo Um jogo sempre meio dividido Entre o Nacional e o Académico Sempre ocasiões de algum perigo De uma baliza e de outra E penso que na segunda parte Falando com os jogadores E depois também percebendo melhor o que estava a acontecer dentro do jogo Falando com a equipa Acabamos por criar muito mais desequilíbrios Conseguir controlar e dominar o jogo Praticamente de forma completa Apesar do Académico por vezes ir ameaçando E até poder numa outra situação Adiantar-se do marcador Mas penso que há a ver um vencedor Por tudo aquilo que fez E se formos justos na análise Nas oportunidades de golo Naquilo que tudo que foi grande Nas oportunidades de golo Que o Nacional teve Penso que merecia aqui a vitória E penso que demonstrou também Porque é que está nos lugares onde está Temos claro Pena que não tenhamos vencido Mas penso que fizemos o suficiente Para sair com a vitória O Nacional está mais uma vez Na discussão pela subida de divisão No entanto perde aqui alguns pontos Sabendo que o Farense também tinha perdido Aquilo que lhe pergunto é se Este impacto, este aperto de pontos O deixe de certa forma frustrado Ou se por outro lado é algo que a equipa vai transformar Em gasolina Para voltar ainda mais pela subida Penso que quem está a disputar este campeonato Na segunda liga sabe que Qualquer jogo, ainda hoje se provou isso Qualquer jogo é muito complicado Portanto nós não temos esse desequilíbrio emocional Pensar que empatamos está tudo feito ao contrário Ganhamos está tudo, entre aspas, feito para nós Portanto temos a consciência do que fizemos bem Porque fizemos muita coisa bem E também que fizemos coisas mal Portanto vamos nos focar na semana de trabalho Ao máximo para ganhar agora junto dos nossos adeptos Porque queremos a vitória Temos obtido algumas vitórias também importantes E queremos continuar a dar a sequência ao bom campeonato E a melhorar o nosso jogo Portanto é isso que são os nossos objetivos A jornada 15 da Liga Pro foi uma jornada muito favorável Para quem jogou fora de casa Os resultados foram os seguintes Cumprida então esta jornada Número 15 é a classificação liderada pelo Farense Com 33 pontos Mais um que o Nacional Que é segundo classificado Que tem 32 Terceiro lugar para Mafra e Varzim Com 26 pontos Quinto posto para o Chaves Com 25 Sexto lugar surge o Covilhã Com 24 Em sétimo está o Leixões Com 23 pontos O Estrilo em oitavo Com 22 Número lugar para a Académica Com 21 Décimo lugar repartido Entre Penafiel e Académico de Viseu Com 20 pontos Décimo segundo lugar para o Feirense Com 19 Décimo terceiro posto para o Benfica Com 18 No décimo quarto lugar está a Oliveirense Com 17 Décimo quinto é o Porto Com 15 Décimo sexto o Virafranquense Com o mesmo número de pontos 15 Abaixo da zona de descida Pesta o Casa Pia com 8 E o Cova da Piedade Também com 8 pontos A próxima jornada Décima sexta e penúltima Da primeira volta Começa a disputar-se já na próxima Sexta-feira Dia 10 Pelas 19 horas Defrontam-se Varzim e Académico de Viseu A jornada prossegue no sábado Às 11 da manhã Feirense Porto B Depois às 15 horas Benfica B Casa Pia Sporting da Covilhã Estirilho Praia Ficando para as 17h15 O Desportivo de Chaves Leixões No domingo Às 11h15 Jogam Penafiel Farense Às 15h Nacional Oliveirense E Mafra Vilha Franquense Para as 17h15 O jogo que encerra A jornada O Académica de Coimbra Cova da Piedade A recepção Oliveirense Está já a ser preparada Pela equipa Que Depois de um dia de folga Voltou aos treinos Na manhã Desta terça-feira Camacho Que viu diante Do Académico de Viseu O quinto amarelo Da temporada Baixa confirmada Para esta partida Junta-se assim Aos lesionados Filipe Lopes Kaka E Alassan No lote De indisponíveis Para este encontro Um encontro Onde Como é habitual Os sócios do Nacional Com as cotas em dia Terão entrada gratuita Terão ainda direito A transporte Entre o Centro do Funchal E o Estádio da Madeira O autocarro Sai às 13h30 Da Praça do Povo Basta apenas Passar na sede Durante a semana Para levantar O respectivo bilhete O empate Diante do Académico de Viseu Não era o resultado Desejado pela equipa Mas o ponto conquistado Acabou por ser positivo A meta passa agora Por vencer No próximo domingo Na recessão Oliveirense Uma meta traçada Esta manhã Por Daniel Guimarães Na conferência de imprensa Realizada antes Da sessão de trabalho Matinal No Estádio da Madeira Foi um empate Foi um ponto Fora de casa Acho que devemos Valorizar isso também Era um jogo Fora de casa Um jogo difícil Tínhamos três semanas Que estávamos Sem competir E eu creio Que eu queria Valorizar esse Um ponto Fora de casa Sim Poderíamos estar Em primeiro Se tivesse ganho Mas Como falei Conseguimos um ponto Fora de casa Também Acho que Não foi o maior resultado A equipe Se empenhou muito Foi um jogo Muito difícil E Valorizar esse Um ponto Fora de casa Jogamos A primeira parte Menos boa Mas acho que A segunda parte Jogamos melhor Criamos mais oportunidades Poderíamos ter feito O gol Mas Não aconteceu Talvez Esse sentimento Que Ficou Em todos Mas Como eu disse Vamos valorizar Esse um ponto Que foi muito difícil Foi um jogo difícil E Agora Pensar no próximo jogo Precisamos de Conseguir Essa vitória Sim É um jogo muito difícil O time deles É um time muito bom Creio também Que não tem jogo fácil Não existe Um jogo muito difícil Que temos que estar bem preparado Temos uma semana Para poder Trabalhar Preparar Esse jogo Porque Sabemos que Precisamos Fazer esses três pontos Para conseguir Avançar no campeonato Tempo de futebol Como é que está Sendo Avançar no tempo Bom Eu Quero fazer sempre O meu melhor Só que No futebol A gente nunca Trabalha sozinho Eu acho que Para Para um Atleta Ir bem Eu acho que Depende também Dos companheiros Creio que Todos estamos Trabalhando Em um só Objetivo Então Creio que É um conjunto Um conjunto Que vai sobre a sair São nove gols Tomados Mas Igual eu disse O Guadarredes Não joga sozinho Eu acho que O Luiz Freire Junto com a comissão Ele trabalha Uma equipe inteira Para defender Começa a defender Dos nossos avançados Então Eu creio que Se passa Por aí também Creio que Não só O Guadarredes Não só A defesa Mas são os onze Que estão ali dentro Que ajudam A defender A baliza também Não tem Equipe está Diferente Da ideia Que passaram Não só Ali com os jogadores Mas tem Alguma forma De estar em Que a match Está Diferente Para É Está um pouco Diferente Basta ver Os gols Tomados Sei que Estamos fazendo Um bom trabalho Esse ano Está sendo Um pouco Diferente Estamos Num caminho Certo E creio Que precisamos Manter Temos que Manter Esse caminho Para que A gente Consiga Os nossos Objetivos No final Da época Primeira entrevista Da semana De 2020 Com o convidado Especial Ruben Micael Capitão Da equipa Sénior Sobolo Ele que está De regresso Ao clube Dez anos Depois De ter Deixado Aqui A sua marca Ruben Dez anos Depois Do regresso Nacional Por que Sim Porque foi O clube Que ajudou A ter Feito A carreira Que fez Foi o clube Que deu a oportunidade De poder Jogar A primeira Liga E após Esse Também Deu a oportunidade De poder jogar As competições Europeias A Liga Europa Foi um clube Que passei A gostar Imesso A verdade Foi só Um ano e meio Mas foi um clube Que me deixou Muitas marcas Foi fácil Acordar Com o presidente Os termos Do contrato Para posicionar O regresso Foi muito fácil O senhor também Estava lá E sabe bem disso Que foi muito Muito fácil Acordar Com algumas pessoas Posso não Pensar E o presidente Pode confirmar Isso Foi Da minha parte Nunca o ouvo Até pelo contrário Faciltei E bastante Portanto Provaleceu a vontade De regressar Sim Sem dúvida Não aconteceu mais cedo Por outras Por outras questões Mas dado Dado o momento Acho que Era a altura ideal Para poder voltar E tentar ajudar O clube A ser mais eu Porque somos Somos poucos E bons Mas ser mais eu Que a tentar ajudar A pôr o clube Na programação E até o momento Que balança Que fazes Deste teu regresso Em termos Individuais E em termos De coletivos De tipo Tem sido bom Tem sido positivo Obviamente Que Toda a gente Sabe Já não tenho 20 23 anos Nós também Vamos ganhar Vamos ganhando Outras Características Tem sido Bom nível Individual Tem-me sentido Muito bem O grupo Tem-me ajudado Bastante Os planos São fantásticos Quando assim é Torna-se Muito mais fácil O clube Tem feito Um trabalho Fantástico Temos dado Todas as condições Não nos falta nada A falta dos jogos Para acabar A primeira volta Sabemos das dificuldades Nós temos Semana Pós semana Nós pensamos Jogo a jogo Mas é verdade Que acho Que toda a gente Tem que estar Orgulhosa Daquilo que nós Temos feito O empate Em Viseu Falou-se muito No falhou O assalto A liderança Mas a verdade É que a equipa Consegue encurtar A distância Para o primeiro Consegue manter-se Com uma distância Confortável Para os terceiros O ponto Acabou por não ser Assim tão mal Em Viseu E cá está fora Nunca é mal Obviamente Que nós queríamos Ganhar o jogo Sabendo Que o Viseu Não teve Nenhuma paragem E nós já estávamos Há três semanas Sem competir Não é fácil Mais difícil Fica Porque nós estamos Na ilha E não temos Aquela competitividade Que no passado Já houve cá na ilha Com os clubes Das vizinhos Inferiores Tenham grandes plantéis Mais difícil Fica Mas nós fomos lá E quem viu o jogo E admitindo Por toda a gente Que a nossa primeira parte Não foi a melhor Mas na minha opinião Também se deveu A um pouco De uma falta de ritmo De estar três semanas Sem jogar Mas a verdade É que nós Na segunda parte Criámos Oportunidades suficientes Para poder Ganhar o jogo Não aconteceu Nós não estamos Preocupados Em ir para a primeira Agora Criámos Obviamente Lá estar Mas como eu disse Nós aqui E é um foco E vai ser sempre assim Até final da época Pensar no jogo A jogo E obviamente Ao pensar no jogo A jogo Nós queremos ganhar É o próximo jogo Todas as contas Vão se dizer no fim Nós temos É que ganhar Sim o próximo jogo Nunca pensar No que vem atrás No que está à frente Obviamente Queria lá estar à frente E não pensar Naquilo que está atrás E ganhar todos os jogos Mas esse também É o próximo jogo É o Bolivarense É o Bolivarense Nós jogamos em casa Com todo o respeito Que nós vamos ter Pela 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 antes de assinar pelo Nacional, tinha uma outra proposta da primeira lei, eu creio que era a da Naval. Não há comparação na altura da Naval com o Nacional. Não há pelos clubes, a Nacional na altura lutava sempre pelas competências europeias, a Naval não. Depois foi o tratamento que tive com as pessoas, tanto da direção, todo quem trabalhei, e obviamente com os adeptos, foi algo que me vai marcar para sempre, lembro-me. Após a minha saída, sempre que podia, havia sempre os jogos do campo, tentava sempre perceber como é que estavam as coisas. Naquela primeira tecida de divisão, tentei, com algumas entrevistas, puxar pelos adeptos, porque sei que não é fácil. Por isso é um clube que me deu, que me dá, e que irá sempre ser, que vai me dar sempre no futuro, e que irá ter sempre um carinho muito, muito, muito grande. Tens um percurso rico, com estilos, por vários clubes, por vários países, mas o desejo de voltar aí ficou sempre ali. Ficou, obviamente. Costumo dizer, nós estamos num sítio que há pouco esperei, adorei muito o Porto, adorei muito o Tel Aviv, mas a Madeira é Madeira. A Madeira é Madeira. Não troco a Madeira por nada deste mundo. Não gosto nem-me cá estar. E sempre fui algo que, em querer jogar, aos alguns anos da minha carreira, poder fazer perto da minha família e do clube onde eu gosto muito. De todos os dias por onde passaste, qual foi o futebol mais difícil de te adeptares? Obviamente e o chinês, não é fácil. Não é fácil por duas razões. Primeiro pela língua, depois pela qualidade dos jogadores. Podes não perceber o que eles possam estar a dizer, mas lá dentro isso vale muito pouco. Ou tens qualidade, tecnicamente e taticamente, ou não tens. E lá na China, quando nós sabemos, o futebol não é tão desenvolvente e foi o sítio mais difícil. É, de qualquer forma, fica uma experiência positiva de ser uma realidade diferente. Sem dúvida. Não é fácil. Não é fácil. Alguma cultura ficou. É um sítio mais difícil também para morar, para o dia a dia, sim. O outro tentou dar as minhas condições, tinha um tradutor quase 24 horas por dia, mas não foi a mesma coisa. Mas, obviamente, estar lá numa cultura que é completamente diferente da nossa, sem falar, sem entender o que eles também possam, o que eles falavam no dia a dia, é difícil. Mas, com o fuso horário de sete a oito horas, também no verão, no verão, no verão, no verão, é mais difícil, Frank. Para poderes comunicar com o pessoal de cá. Não foi fácil, obviamente, houve a vertente financeira que foi a mais importante, mas tudo o resto foi muito, muito difícil. Falavas há pouco na dificuldade do fuso horário e em comunicar com as pessoas de cá. O afino dirias, especialmente? O que gostou bastante? Sim. Lembro-me dos primeiros tempos lá em que se olhava e pensava, mas isto não vale a pena, cá estar, a melhor era a melhor. Tinha a minha filha, que era muito pequena, a minha mulher, os meus pais, não foi fácil. Acordar, tinha que acordar às seis da manhã para tentar falar um pouco com eles, ou tinha que ficar acordado até, até às dois da manhã, e sabendo aquele que sou, tendo treino no outro dia de manhã, isso dificilmente acontecia. Depois tentava coordenar com a minha mulher para ir buscar a minha filha muitas vezes à hora de almoço, à escola, porque só assim lá era oito da noite e aqui era oito da tarde, e aí nós conseguíamos estar ali duas, três horas a falar, mas complicado. O homem de família como tu? O homem de família como tu? Isso também pensou num momento de decidires como diriges, virias para este ano? Sim, sim, sim. Como já disse, já estava cansado de andar por aí, quando sabia contar do presidente, foi tudo fácil, porque queria voltar cá, e muito, queria estar ao pé da minha família, e quando assim é, tudo fica mais fácil. Já começaste a pensar no fim da carreira, ou no próximo? Eu penso é, é acordar no outro dia, vir para o outro dia, estar bem disposto, ajudar os meus colegas, eles ajudaram-me, e poder estar bem ao fim de semana. Se tiver algo que, quando tiver vontade, alegria para continuar a jogar, isto não é uma coisa que o garante, não me vai arrastar. Uma mensagem dos outros, você? Sei que o ano passado foi um ano difícil, mas vocês que acreditem em toda a gente, a começar desde a administração até o roupeiro, a pessoa que trata da relva, nós precisamos de vocês. Obviamente, nós é que estamos lá dentro, e jogamos, e são, é 11 para 11, mas o vosso apoio é fundamental. Nós vamos ter agora, uma segunda volta, e estes jogos que ainda falta na primeira volta, complicado. As equipas vão se fechar mais, precisamos que vocês, nos apoio tenham algumas vezes alguma compreensão. Muito obrigado a aquelas pessoas que nos jogos fora, principalmente em Lisboa, ver aquele apoio é fantástico. Levar uma equipa que joga numa ilha, e ter cerca de 100 pessoas a apoiar lá fora, não é fácil. Muito obrigado a essas pessoas. E cá, nos jogos em casa, peço a todos os nacionalistas, que façam um esforço, mesmo no freio, que venham nos apoiar, para que todos nós consigamos o grande objetivo que é a sua identidade. Foi a entrevista da semana com o Ruben Miquel. Na próxima semana, cá estaremos para a nova rubrica nesta sua nacional. Dos saniores para os juniores, e para lhe darmos conta de novo o empate, a formação orientada por João Sousa, em jogo da jornada 18 da Zona Norte do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, foi até o recinto do Passos de Ferreira empatar a um golo. Um empate que deixa as duas equipas na mesma no que diz respeito à classificação. Estão igualadas, uma vez mais, agora com 17 pontos. João Sousa, o treinador do Nacional, mostra-se satisfeito com o desempenho da equipa. É um jogo complicado, nós, mais um, tínhamos fora, não é? Então, uma equipa, uma vez, está tão organizada. E, numa sequência de resultados menos positivos para nós, seria um jogo, perspectiva, complicado. No entretanto, gostámos de dar uma organização, uma boa organização da equipa. Conseguimos acabar a primeira parte a ganhar, um zero. E, eventualmente, poderíamos ter outro score mais vantajoso para nós. Poderíamos ter tomado outras decisões mais vantajosas. Não conseguimos dar muita estabilidade à equipe. Entramos na 2ª parte em mal. O adversário, o Passos, pressionou bastante. Condicionou-nos bastante o nosso jogo. Acaba por chegar ao empate. E, a partir dali, conseguimos tentar equilibrar um bocadinho mais o jogo. Naquilo que foi a 2ª parte, a reação de Passos, a 2ª parte. A ambição deles de querer ganhar o jogo. E partimos bastante o jogo, tanto uma equipa como a outra. E, de um momento ao outro, poderiam ter surgido golos para ambas as equipas. Mas, no sumo do jogo, acho que se aceita o empate para aquilo que foi o seu rolado de jogo. Acaba por ser um resultado encarado como positivo, atendendo a que mantém o Nacional em igualdade puntual com o Passos Ferreira. E, portanto, não permite que o adversário ultrapasse na tabela classificativa. Sim. Por aí era importante. Havia dois resultados positivos para esta jornada. Era a vitória clara, que era para somar os 3 pontos. e distanciar-se do salário direto. E o outro era não perder, porque permitia-nos manter essa igualdade pontual. E foi o que aconteceu. Acaba por ser sempre positivo. Tentar é, nos próximos jogos, rectificar essa situação de conseguirmos ter mais assertivos no último terço para conseguirmos, em vez de somar só um pontinho, fazer os 3. Próximo sábado, regresso a casa. Sim. Regressar a casa. Já há um mês que não jogámos em casa. Sempre bom jogar. Canto o adversário complicado, a vitória, que está em crescente, embora este último resultado não seja propriamente o espelho disso, mas é uma equipa que nos últimos 5 ou 6 jogos tem mostrado uma regularidade a nível de resultados elevada. E que está a procurar o quarto lugar para dar acesso à fase campeão. Por isso é um jogo de perspectiva complicada para eles e para nós também, porque é destas condicionantes. Os jogos em casa nem sempre têm corrido da forma desejada. Será desta que se vai dar definitivamente o pontapé no Manguizzo? Sim, é verdade. Temos tido aqui alguns problemas em jogar em casa. Temos, se calhar, algum nervosismo, alguma ansiedade a nível da abordagem no jogo, da necessidade de ganhar, de querer fazer os 3 pontos. Vamos tentar combater essa situação e tentar que seja este jogo que consigamos os 3 pontos. Os resultados desta jornada 18 da Zona Norte foram os seguintes. Famalicão 1, Leixões 1. Gil Vicente 0, Braga 4. Passos de Ferreira 1, Nacional 1. Vitória de Guimarães 2, Feirense 4. E Avas 2, Rio Ave também 2. O jogo Futebol Clube do Porto-Vizela disputa-se esta tarde a partir das 15h. Classificação neste momento liderada pelo Sporting Braga com 40 pontos. 2º lugar para Rio Ave com 31. 3º o Porto com 30, mas menos um jogo. 4º lugar para Famalicão com 28 pontos. No 5º lugar está o Avas com os mesmos 28. 6º lugar para Vitória de Guimarães com 27. O 7º é o Gil Vicente com 22. 8º lugar para Nacional com 17, os mesmos que o Passos de Ferreira. 10º lugar para o Leixões com 15 pontos. Os dois últimos lugares são ocupados pelo Vizela. 11º com 13 pontos. O mesmo número de pontos do Feirense, que é último classificado. A nível regional, no jogo grande da jornada nos iniciados, empate a zero no duelo de líderes disputado no Cristiano Ronaldo do Campo de Futebol entre Nacional e Marítimo. Nos juvenis, empate também a zero da formação ao Vinegra na recepção ao Barreirense. Quanto aos Júniores B, ainda não foi desta que somaram a sua primeira vitória na fase de apuramento de campeão. O quadro completo de resultados no que diz respeito ao futebol de formação do Nacional nesta fim de semana foi o seguinte. Nos infantis, sub-10, Nacional A10, Chevelhas 1, Machico A7, Nacional B3, Juventude Galo 2, Nacional C0 e Nacional D3, Barreirense B6. Nos sub-11, Machico 1, Nacional A6. Nos sub-12, a Nacional A1, Barreirense 0 e Canissal 1, Nacional B8. Finalmente nos sub-13, Santa Cursense 1, Nacional B6. No que diz respeito aos iniciados, Nacional A0, Marítimo A0, Nacional B0, Marítimo C2 e Nacional C1, Câmara de Lobos B0. Nos juvenis, Nacional A0, Barreirense 0 e finalmente nos Júniores B, Associação Despertiva de Machico 4, Nacional B1. No Futsal, a equipa de Júniores do Globo Estrutivo Nacional continua em grande na fase de apuramento de campeão. Dois jogos realizados, duas vitórias somadas e liderança para a formação Alvinegra. Desta feita, triunfo por 7 a 2 no Porto Menino. Um resultado que não deixa dúvidas da superioridade da formação nacionalista, que no próximo fim de semana vai receber o Marítimo, num jogo que poderá ajudar a clarificar as contas do título neste escalão. Quanto à equipa sénior, folga neste fim de semana, numa altura em que termina a primeira volta do campeonato. Próximo sábado, ponta para a segunda metade desta divisão de honra do Futsal Sénior, o Nacional recebe o Porto Menino, o adversário com quem sofreu uma pesada derrota no arranque da competição. 5 a 1 foi o resultado averbado na partida disputada no pavilhão do Porto Menino. Marco Freitas, treinador do Nacional, acredita que desta vez o jogo irá ter uma história diferente. Assim, a história do jogo, as histórias do jogo são sempre diferentes. Agora, o resultado, nós da nossa parte esperamos que não se repita, porque foi o resultado. E depois de tudo o que tinha acontecido no ano anterior, e depois de sabermos, e que toda a gente saber da história estar bem estudada, e sabermos que não tínhamos, não havia aqui espaço para grandes falhas, nós lembrámos que não derrota, ainda para mais uma derrota pesada, ainda que o resultado e o jogo em si tenha sido completamente diferente, mas as coisas são mesmo assim, nosso adversário já tem que dizer que já se diga, foi referido neste espaço também, que temos que ter cuidado, que é um adversário que faz o futsal mais direto, faz o futsal de tradições, só aposta muito nos contra-taques, pouco, pouco, aposta, pouco, sobretudo contra nós, em jogo, um jogo mais planeado, um jogo mais pensado, que é um adversário extremamente complicado, depois é um sistema tático diferente, um sistema 2-2, tático que é diferente do resto das outras equipas, e causa sempre algum problema. E as coisas de ser que eu não me lembro são muito simples, a gente ao entrar forte, com um ritmo determinado, e a impor desde o primeiro momento aos nossos intuídos, sempre com a lógica de que temos que faturar, faturar, faturar outras coisas, faturar, assim que não seja permitido, ou seja, temos que ter aquele nível de eficácia bastante elevado, só que o resultado não se respeita. O que eu falamos no último jogo foi que fomos imensamente perdoados, e aí, pronto, não conseguimos. Depois, estávamos a ganhar um zero, feremos o encarte, depois, nos últimos minutos, feremos o 2-1, vamos à procura, fazemos o 2-2, depois feremos o 3-2, e o 4-2, e, portanto, foi assim, o resultado de um quarto se não ser desfuteado, mas as coisas são mesmo assim, que o pessoal não se consegue controlar, não me dá um lugar muito, simplesmente se consegue controlar, e, pronto, mas, pronto, estamos numa fase boa, temos duas histórias consecutivas, e penso que aqui vai haver uma resposta capaz, boa, tendo em conta as suas capacidades que têm. Um triunfo nesta partida permitirá distanciar-se deste adversário, precisamente, um ponto de diferença entre as duas equipas, com vantagem para o Nacional, e reforçar, com alguma tranquilidade, digamos assim, a candidatura ou uma presença na fase, e, por muito, campeão. Sim, esse é o nosso grande objetivo nesta fase, é saber-nos que o adversário vai tentar jogar com o Luiz, também, vai tentar baixar a língua, vai tentar dar o contra-ataque, como já foi dito, e, sabendo que há ali um ponto de diferença, mas que não vem, não vem, vem, pelo menos para não perder, isso eu tenho a certeza, mas nós temos que fazer para o outro a vida, temos que nos ficar, pelo menos, nos quatro primeiros, que depois com a divisão de pontos, logo veremos como aqui as coisas ficam, há os jogos adversários, também vai jogar todos os outros contra os outros, portanto, mas para já, nesta fase, exatamente isso que acabou de dizer, é não deixar de vencer, para distanciar-se deste adversário, e ganhar um conforto maior para esses primeiros quatro lugares, que não o prometo para a fase de campeão. Três vitórias, um impacto, duas derrotas, até agora, nesta primeira volta do campeonato, é um balanço positivo, ou fica a sensação de que podia ter sido feito algo mais? Terrível, um balanço terrível, mas a culpa, a culpa deve ser atribuída primeiro à equipa técnica, que normalmente, quando a equipa não tem os objetivos, nós temos que ser pragmáticos, e a desculpa da equipa técnica, do treinador, de todos os treinadores, pronto. Depois, quando parecia que nós já tínhamos resolvido a questão da nossa competitividade, e a forma como encaravamos os jogos, tivemos o jogo atípico contra Francisco Franco, que é onde acabamos por empatar, é onde tivemos, depois de termos feito o 3-2, tivemos novas oportunidades de gol, entre elas 3 livros e 2 metros, para fazer o 4-2, nós tivemos, e acabamos a 40 segundos a sofrer outra estrelas, e mesmo assim, 30 segundos no fim, conseguimos ter duas situações, sem avaliação, tem um jogo atípico, que é um jogo, que é um jogo, encarreguei a responsabilidade, mais de uma vez, é inteiramente nossa, porque fomos melhores, e lá está, temos que conquistar as oportunidades que temos. Depois, temos o limão de um lado da roca, com situações que já não são da nossa inteira responsabilidade, são decisões que foram tomadas nesse encontro, mas que eram imensos, e que com duas expulsões, com uma das expulsões, quando nós estávamos claramente por cima, fazemos o 2-2, foi um passeio emicente, fazemos o 2-2, temos duas bolas no posto, estamos muito para marcar com outro adversário, que já não, nessa altura, já não tinha capacidade de resposta, e a 2-2 foi, e é de subtredo um jogador, e com menos um, e a tentar segurar o empate, não somos capazes de o fazer, portanto, o balanço é de que estivemos muito abaixo do que devemos, e temos de estar, e tudo aqui, porque pelo menos, pelo menos a esta, entramos em 2020, com esta ideia, com uma regra bem definida, nós estamos obrigados a fazer mais, sempre, em todos os jogos, mas só temos que nos preocupar, agora é o próximo jogo, e estarmos no máximo no próximo jogo. No automobilismo, é já conhecido o calendário do Campeonato da Madeira, de Rallys Coral 2020, um calendário composto por sete provas, duas das quais organizadas pela secção de desportos motorizados, do Clube Desportivo Nacional, a 20 e 21 de Março, o Rally Município de São Vicente, a 18 e 19 de Setembro, o Rally Municípios Câmara de Lobos e Funchal. A secção de natação do Clube Desportivo Nacional, promove este fim de semana, o segundo Festival Madeira a nadar. O evento realiza-se a partir das 16 horas, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, e reúne mais de uma centena de atletas. Vicente Franco, responsável pela secção de natação do Clube Desportivo Nacional, explica o que vai acontecer. Ora, isso já consiste em uma apresentação daquilo que o Nacional possui, portanto, todas as escolas da Nacional vão estar presentes, e vamos convidar todos os clubes da região autónoma da Madeira, também, para colaborarem connosco. Portanto, vão estar, tal como aconteceu o ano passado, mais do que uma centena de pequenos atletas, portanto, eles são atletas entre os 16 e os 10 anos, mais ou menos, vão estar presentes na piscina da Penteada, onde haverá um convívio, e cada um das crianças, vão mostrar as suas habilidades e aquilo que já podem fazer. Portanto, isto é basicamente uma forma de mostrar o trabalho que está a ser feito durante todo o ano a este nível. Sim, exatamente, quer dizer, isto é um festival das crianças, e sobretudo para as crianças. Portanto, os pais são aqueles que acompanham e que vão estar presentes, mas a festa é dirigida aos miúdos. Portanto, vamos contar, como ano passado, com todos os clubes da Rádio Aparação, presentes todos, e sempre também vão estar presentes todos, os clubes da região autónoma da Madeira, que praticam a natação. Esta é uma das vertentes em que o Nacional sempre apostou e sempre valorizou. Exatamente, quer dizer, este é um festival que nós agora começamos, desde o ano passado, a dar mais, a ser mais embalmado, portanto, a convidar mais pessoas, a estarem todos presentes, apesar de, ao longo desses anos, termos feito sempre alguma coisa, mas, em princípio, mais dirigido aos nossos atletas. E agora, a partir do ano passado, revolvemos, esse festival é a todos aqueles que praticam o medalhado. O Nacional é visto como uma referência nacional a nível das escolas de natação. Isto é a prova de que se trabalha a sério neste âmbito e neste escalão no clube? Exatamente, o Nacional honra-se, desde os primórdios, desde que começou a natação na Madeira, praticamente, a ser um dos primeiros clubes a movimentar as escolas, a ter a aprendizagem. Enquanto, há alguns anos atrás, era só, já para quem sabia nadar, praticamente, aqui entrava na natação, e o Nacional foi um dos primeiros a dar um passo para que todos aqueles que desejassem aprender e praticarem a medalhada se inscreverem no clube. Chegamos assim ao fim da nossa edição de hoje da Nacional Rádio. Já sabe que, no próximo domingo, é dia de ir ao Estádio da Madeira ver-lhe jogar a equipa sénior do Nacional. O Nacional Oliveirense tem início marcado para as 15 horas. É um jogo que poderá valer a liderança do Campeonato à Formação Alvinegra. Contamos consigo nessa partida e também em todas as outras atividades do clube, porque, afinal de contas, não há gente como a gente. Música Música Legenda Adriana Zanotto